Decoração árabe para a sua festa Pode fazer uma ligação para a gente ou fala conosco no Facebook Podemos fazer uma sala que as pessoas podem sentar dentro de uma tenda Temos também comida típica árabe que pode acompanhar esse decoração Temos dançarinas, cantor, músico, doce Sejam bem-vindas Para fazer seu decoração árabe pode falar comigo Guilda Matar, proprietária do Almawar, restaurante típico árabe em São Paulo, Brasil Eu sempre estou aqui No Almawar, aclimação, rua Bueno de Andrade 517 Telefone 011-3277-2070 Ahlan Wasahlan Sejam bem-vindos